Oi gente, tudo bem? Como vocês estão aqui fazendo mais um vídeo aqui para o canal? E hoje gente, chegou o dia do meu desfile! Eu estou muito ansiosa, é as 4 horas da tarde, eu até já lavei meu cabelo, hein? E está com soluço, né? E aí, lavou o cabelo? Lavei o cabelo e depois ele já vai estar pronto e eu já estou com minha mochila. E agora a gente vai comer e depois a gente vai partir para o shopping. Porque tem que estar meio gelar. Tchau! Gente, eu já almocei, já escovei meu zinho, já lavei meu cabelo e ele já está bem sequinho, bem bonitinho. E agora a gente vai partir para o shopping para ver como é a pista e para eu ensaiar, né? A passarela, né, Bibi? A passarela! Então, bora! E aí, está preparada? Estou! Bora? Bora! Quantas marcas tu vai desfilar hoje? Cinco! Gente, já chegamos aqui no shopping e agora vamos entrar, né? Gente, olha, é ali que eu vou desfilar. Olha que lindo o cenário, né, Bibi? Vou mostrar, ó, tá tudo fechado. Parece uma floresta, né? Olha que lindo, ó. Ó, e os modelos vão passar nessa passarela aqui, ó. Ó, não é mais palco como era. Olha que lindo, ó. E depois a gente vai ensaiar quando a gente vai ensaiar quando a gente entra lá dentro. Agora eu tenho que largá-la lá para o pessoal da organização e depois eles fazem o ensaio. Aí a mãe vai mostrar tudo, né, Bibi? Sim. Ali, ó, beira-mar, fashion trends. Oi, meu amor, eu vim te ver. Oi, meu amor, eu vim te ver. E aí Oi, meu amor, eu vim te ver. Obrigado. 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 Obrigado.